Hora de conversar com o Renato Meirelles e hoje a gente fala sobre um estudo do Data Favela feito pelo Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato em parceria com a Central Única das Favelas. Tem dados bem interessantes aqui, alguns que mostram até um certo otimismo da população moradora de favelas aqui no Brasil. O que essa pesquisa conseguiu apurar de mais interessante, mais relevante, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Elia. Bom dia, Sheila. Prazer de novo estar aqui com vocês. A pesquisa mostrou que, ao mesmo tempo que os moradores de favela entendem que a situação econômica do Brasil piorou, eles ainda enxergam um certo otimismo com relação ao futuro. Esse otimismo, que sempre foi característica dos moradores de comunidades, são 17 milhões de brasileiros que moram em favela hoje. Eu tenho mais favelado que gaúcho, eu tenho mais favelado que baiano no nosso país. Que esses moradores estão vendo um cenário mais otimista, mas não por conta do cenário em si, mas principalmente pela capacidade que eles têm de transformar a sua própria realidade. A pesquisa disse que o grau de felicidade desses brasileiros que moram em favelas e comunidades do país é maior do que a média da população brasileira. Na verdade, sabe por que isso acontece? Que pra favela, crise não é exceção. Crise é a regra. Bem colocado, né? Agora, olha esses dados aqui, Lembral. 98% dos moradores da favela têm sonhos. Você pode olhar praquele ambiente tão desassistido e imaginar que quem tá ali desistiu, não vai chegar em lugar nenhum. Não, não, não. Praticamente 100% dos moradores têm sonhos e 84% têm certeza de que irão realizá-los. Eu tenho a impressão que se a gente fizer a mesma pesquisa aqui na nossa redação, esse índice não chegará tanto, Renato. Acho que não chegará nem perto disso, né? A percepção sobre realização ou não dos sonhos entre os moradores do asfalto e os moradores da favela varia mais de 40%, Megali. A questão é que, muitas vezes, quando você cresce empinando pipa no ar-condicionado da sala de estar da avó, a situação é que as coisas simplesmente vão aparecer. Na favela, o cara sabe o que vai correr atrás. E ele pode não confiar no governo, mas ele confia na sua própria capacidade de mudar as coisas. Aliás, esse é um outro dado bacana da pesquisa, em que quando nós perguntamos quem será o responsável pela realização do próprio sonho, você vê que na frente aparece eu, o meu trabalho, o meu esforço. Em segundo lugar, aparece a família. Em terceiro, Deus e a minha religião. E em quarto lugar, aparece o governo. Olha só, você reparou que eu falei da sua redação, Sheila? Você notou? Você notou que eu falei que aqui as pessoas abandonaram seus sonhos? Tô brincando. Isso aqui é uma... Abandonar e toda a esperança, voz que aqui entrares. Eu só brinco porque essa é a redação mais alegre do Brasil, viu, Renato? A gente tem que acelerar hoje, porque o nosso Fosquinha tá muito lotado, tá atrasado. Então, Renato, volta a conversar conosco mais alongadamente, tá certo isso? Na sexta-feira que vem e na quarta-feira que vem no Band News Station. Se não era, ficou sendo. Renato, bom fim de semana pra você. Até semana que vem. Um abração, Megali, Sheila e Ellen. Um beijo enorme pros ouvintes da Band News. Tchau, tchau.